e agora vamos falar do jogo de hoje, fracão entra em campo exatamente às sete e quinze da noite na arena pra jogar contra o FC Cascavel. Pra essa partida de hoje, o fracão tem o retorno de um titular, mas também tem uma ausência. Quem tem as informações do fracão é a repórter Monique Vilela. E o Atlético volta a campo nessa quinta-feira, às sete e quinze da noite, pra encarar o FC Cascavel e tá em jogo. A manutenção da liderança do campeonato paranaense até pode se consagrar em definitivo o líder dessa primeira fase e também, claro, a invencibilidade da competição e o técnico Paulo Turra terá algumas mudanças no time atleticano pra esse compromisso. Afinal de contas, ele conta com a volta de Thiago Heleno, que cumpriu suspensão automática na última rodada e está à disposição. Em contrapartida, não terá Fernandinho, que cumpre a automática em razão do terceiro cartão amarelo e já virou tradição pro Turra. Aquela situação de deixar o time confirmar a equipe pra instantes antes do jogo. Na atividade que aconteceu ontem à tarde no CT do Caju, mais um treinamento técnico tático com condições que podem aparecer na partida, mas a formação do time vamos ter que aguardar pra poder justamente saber o que vai fazer o Paulo Turra nesse compromisso. É fato que mais algumas peças podem ser preservadas, como por exemplo a troca também de Pedrinho por Fernando. No meio de campo, o Vitor Bueno deve voltar, foi preservado da última partida, foi, né? Um dos jogadores que foram preservados pra poder ganhar aí um respiro e um fôlego. Mas como esse time joga quinta-feira, vai folgar no Carnaval e só voltar lá no outro final de semana a jogar, pode ser que pinte a maior parte dos titulares, todos que estiverem à disposição pra esse compromisso. É fato que em casa a meta rubro-negra é vencer pra seguir na liderança, seguir invicto, independente das peças que o Paulo Turra colocar em campo dentro dessa partida pelo campeonato paranaense. O furacão vai tentar mais um resultado positivo em casa em uma semana que contou, né? E vocês sabem de tudo que aconteceu com o Jajá extra-campo, se negou a entrar no último jogo e aí teve que ter todo um trabalho por parte da comissão técnica de conversar com o atleta e ontem uma situação antes do início do treino. O Jajá pediu a palavra, pediu desculpas para o elenco rubro-negro, pediu desculpas também pra comissão técnica, já tinha pedido desculpas pro Felipão, diretor técnico e foi de certa forma perdoado e esperamos que o ato de indisciplina não ocorra mais, né Osmar? Afinal de contas fica chato pra todo mundo, mas o Jajá é um dos relacionados pra partida. Tá certo, muito obrigado Monique Vilela. Agora que o Jajá coloque a cabeça no lugar, né? Está tendo oportunidade num time igual o Atlético, então ele tem que ser inteligente, ele tem que servir ao grupo do fracão que tem aí competições importantíssimas nesta temporada de dois mil e vinte e três. O adversário do fracão na noite de hoje é o FC Cascavel que vem de três derrotas seguidas dentro do Campeonato Paranense, mas lembrando que o FC Cascavel tem um jogo a menos. O jogo que seria realizado contra o Coritiba será agora no próximo dia dezenove. O FC Cascavel tem onze pontos e hoje enfrenta o fracão e já na próxima rodada, como eu disse, vai enfrentar o Coritiba. O Jaci, ele sabe da importância desses dois jogos em sequência para o Cascavel. Veja aí. A gente sabe da dificuldade que é jogar contra o Atlético. Contra o Atlético a gente tem que fazer um jogo muito competitivo, a gente tem que ganhar muito com os caras, a gente tem que botar a luna no chão mesmo, né? O ditado como é que diz no futebol, a gente tem que ganhar muito com ele, competir bastante para que a gente possa conseguir um resultado bom, um ponto ou três pontos. Quanto Curitiba, a gente está pequeno, a gente está dizendo, a gente está pensando um passo cada vez e quando Curitiba em casa, a gente é a mesma coisa, né, cara? A gente vai estar em casa, a gente vai tentar botar o nosso ritmo, a gente vai ganhar muito com os caras, a gente vai ter que botar muita transpiração para a gente conseguir sair com três pontos também. É isso aí, o Cascavel vem fazendo aí uma boa campanha, um abraço a todos de Cascavel, nos acompanhando na televisão aberta também, canal treze ponto um, é, pra você de Cascavel aí, toda a região, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, porque agora, você sabe, o nosso tempo extra, ele vai pra todo o estado do Paraná, então muito obrigado a você do estado do Paraná, nosso querido Paranazão, ligado aqui no nosso tempo extra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí